O universo é muito grande e tá cheio de mistérios, né? Como é que a Terra começou? Qual é o sentido da vida? Como que o universo pode ser infinito? Isso eu não consigo te responder, mas tem várias outras que você vai saber hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Antes de entrar no assunto principal do vídeo, eu queria alertar vocês sobre a importância da prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Eu fiz até um post semana passada no meu Instagram e o assunto é sério. Porque com a chegada do verão, as chuvas aumentam e os terrenos começam a ficar mais úmidos. E nem sempre a água escoa com facilidade, e é aí que mora o risco. Então vamos lembrar de sempre deixar os vasinhos de planta com terra sempre, de fechar bem os sacos de lixo, não deixar brinquedo ou qualquer objeto que possa acumular água jogada no quintal. Não vamos dar mole pro mosquito. A prevenção é simples, galera. A gente precisa se atentar. Todo dia é dia de combater o mosquito. A gente não pode ficar parado e nem pode deixar a água parada. Por isso, faz a sua parte, ajuda no combate ao mosquito e proteja a sua família. Conversa com seus pais, conversa com seus vizinhos, com o pessoal da sua escola. E se você encontrar algum terreno baldio, liga pra prefeitura da sua cidade. Porque a mudança começa por você. Combinado? Então tá bom. Esse dia eu fui visitar meu irmão lá em São Paulo e eu comecei a ver algumas coisas nas estradas que a gente fica pensando assim, pois é, menina, a gente sempre viu determinada coisa, mas a gente não sabe pra que funciona, né? E eu comecei a lembrar de mais coisas, mais coisas e mais coisas. E hoje, meu filho, você vai resolver vários mistérios do universo aí na sua cabeça, tá? Hoje tá sensacional o vídeo. E eu vou começar o vídeo porque tem muitos mistérios que você vai resolver hoje, né? Então, vambora! Ah, gente, e uma coisa muito importante. Eu estou chegando a 100k no Instagram. Você tem que ir na miss que falta pouquinho. Vai lá, arroba o canal Net Show. Me segue, que você fica sabendo de onde eu tô, as notícias do canal, o que que tá acontecendo, quando a gente grava podcast, tá? Arroba o canal Net Show. Segue lá, me ajude a chegar a 100k no Instagram. Vai ser muito legal. Eu acho que o mistério que nós vamos falar agora é uma das coisas que mais afeta a mente do brasileiro e que sabe no mundo, né? Eu não sei se no mundo eles fazem isso também, mas aqui no Brasil tem sempre. Toda vez que você tá pegando a estrada ou você tá indo assim de uma cidade pra outra, você olha pra aqueles cabos de alta tensão que deveriam estar debaixo do chão, né? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Mas muitas vezes você olha e você vê que tem umas bolas laranjas penduradas naquele cabo de alta tensão, né? Quando você é criança, ou até hoje, na verdade, eu achava que aquilo lá eram umas bolas de basquete. Mas eu fiquei pensando assim, bola de basquete? Mas qual que é o sentido de você colocar uma bola de basquete passando no fio de alta tensão, né? Aí eu fui descobrir o que que é aquilo. Você sabe o que que é? Então, você pode não acreditar, mas aquilo lá serve pra sinalizar os pilotos que ali tem um cabo de alta tensão. Isso é uma norma obrigatória pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E como é que é feito aquele material? Aquela bola é feita de fibra de vidro e ela tem aquela cor laranja exatamente pros aviões verem aquilo lá de longe, entendeu? Tipo a caixa preta do avião, que é laranja, porque fica mais fácil você ver ela lá nos destroços. É o mesmo princípio. E você deve imaginar que o nome não é bola de basquete, né? Elas se chamam Esferas Dissipadoras Eletrogeométricas, ou Geozinho, né? Que deve ser um nome malinho, bolinha. A gente brinca que é bola de basquete, né? Mas eles não tem uma dimensão de bola de basquete. A gente tem essa impressão porque elas estão muito longe da gente. Normalmente ela tem 60 cm de diâmetro, né? Que é algumas vezes maior que uma bola de basquete. E ela pesa normalmente 8 kg. Mas por que ela tem o nome de Esfera Dissipadora Eletrogeométrica? É porque é o seguinte, ó. Ela não funciona só como uma sinalização pros aviões. Na verdade, ela também funciona como um para-raio pra rede elétrica. Por quê? Porque você deve saber, né? Que o para-raio, que nem eu já te falei num vídeo que tá aparecendo aqui em cima, que o senhor Benjamin Franklin descobriu o para-raio quando ele tá fazendo uma experiência com a pipinha dele lá, O ponto mais alto num campo aberto normalmente vai receber esses raios, porque ele tem a maior concentração de elétrons. Nossa senhora, isso aí eu fiz sem estudar, eu tô ficando muito inteligente. Então apesar de ter energia elétrica passando naquele cabo, se você tomar um raio no meio da testa, né? Ali na rede elétrica, vai estragar tudo. Então como é que eles fazem? Entre essas torres de ferro, né? Tem um cabo de aço que passa que faz a função de fio terra. Por exemplo, se uma torre recebe uma descarga elétrica, isso vai passar de uma torre pra outra até ser aterrado no chão. Só que essas esferas funcionam da seguinte forma. Elas tomam um raio, passam essa eletricidade pelo esse cabo de aço que vai passando de torre em torre, e chega na torre e vai pro solo e aí tá de boa. Pois é, mas você já parou pra pensar como é que esses negócios são instalados, sendo que eles estão tão altos lá e não dá nem pra gente ver direito? Na verdade tem algumas formas de fazerem isso, né? A primeira forma é a mais, assim, vamos dizer, vida louca, se é que pode dizer assim. É um dos trabalhos mais perigosos que você vai pensar na vida. Os funcionários da companhia elétrica, né, eles sobem nesse poste gigante, nessa torre de transmissão, eles colocam um gancho preso nesse cabo, né, esse cabo de aço, e eles deslizam até o lugar que eles têm que colocar essa bola de aço. É um negócio um pouco perigoso, né? Tem um método pouco usado que algumas empresas já estão usando, mas é um negócio mais, assim, mais raro, né? Que é como se fosse uma bicicleta de cabo de aço, né? Essa bicicleta ela é presa no cabo de aço e você dá uma pedaladinha pra você andar até onde você precisa ir. É um pouco mais seguro, né? Mas tem outras empresas, né, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é um método muito mais caro, mas é bem mais assertivo. Eles colocam via helicóptero. Então vai uma equipe treinada com helicóptero, ele pega isso com um gancho. Sabe aquela pescaria ali da festa junina? Ele deixa aberta essa bola, coloca... Eu fechei a janela, eu não tenho certeza. Coloca e desenrosca isso. E pronto, tá instalada assim em menos de 10 segundos. Deixa eu só ver se eu fechei a janela aqui, agora que eu percebi. É verdade, eu não fechei. Pronto, agora quando você estiver viajando naquelas viagens de assunto sem assunto, você fala assim, é, o céu tá nublado, né? Você pode falar assim, você sabia que aquela bola de basquete, na verdade, não é uma bola de basquete? Pois é, você sabe disso. Eu tô brincando aqui, mas essa regra aqui é muito importante, ela começou a ser veiculada em 1999. Por quê? Porque tiveram vários acidentes de ultraleve com a rede elétrica. Então foi por causa disso que o pessoal fez essa lei. Mas você sabe que o meu cérebro sempre pensa assim, ó, uma coisa leva a outra, né? E quando eu lembrei das bolas de basquete que ficam na rede de alta tensão, eu lembrei também, você já viu aqueles tênis que o pessoal costuma jogar na rede elétrica por algum motivo, né? Que, tipo assim, pra quê que serve aquilo? É outra coisa que você nunca pensou, né? Os tênis na rede elétrica, você não sabe, mas tem alguns lugares que eles significam alguns códigos. É, rapaz, o negócio é sério. Então, teve até um cara que deu um termo técnico pra aquilo lá de shoe fit, né? Que é como se fosse, assim, o grafite, só que com tênis, porque tênis em inglês é shoe. Essa prática de jogar o tênis na rede elétrica começou lá nos Estados Unidos. Mas por que motivo, né? Na verdade, isso que era pra avisar, pra delimitar o ponto de cada gangue na rede, entendeu? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma gangue, aí eles já tinham um acordinho com a polícia, o pessoal corrupto, entendeu? Era mó código. Na Espanha também significa isso. Significa que a máfia de lá tem acordo com a polícia, entendeu? Então, coloca a rede lá pra fazer. Aqui o pau come. Na Austrália já é um negócio mais diferente, assim, né? Significa que alguém perdeu a virgindade, entendeu? É como se fosse um código, assim, uma brincadeira. Fala assim, ah, desencaiou o menino, desencaiou o menino. Então, vai e joga o negócio lá pra falar. Tem uma cultura, que eu só não me engano, que passava muito naquela novela O Clone, né? Quando perdia a virgindade, pegava o lençol e mostravava, assim, aqui, ó, aqui. Mas o que significa no Brasil, né? Tem muita gente que faz isso só por esporte mesmo, só porque acha legal. Olha um tênis lá. Mas, normalmente, isso significa ponto de venda de drogas. É, rapaz, então fica esperto aí. Você pode ver um tênis aí em cima, né? Não fala que foi eu que contei, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas é isso aí. Outra coisa que eu sempre me sei, inclusive, foi uma indagação que eu fiz num vídeo que eu falei sobre outras coisas que você não sabia pra que que significa. Sabe pra que que significa o ar no salgadinho, né? Nos chips? Vai ver esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima que você vai descobrir também. Mas, não é todo mundo que já andou de avião na vida, né? Agora o avião tá ficando um pouco mais barato, liberaram agora umas companhias pra fazer uns voos mais em conta. Mas, gente, só uma dica. Tem hora que compensa mais você ir de avião com o mesmo preço do ônibus. Só pra você pesquisar, eu só tô falando isso porque muita gente não sabe, tá? Não é caro assim, não. Mas quando você entra no avião, normalmente tem um tanto de regra que você tem que seguir, né? E aí tem o comissário de bordo, o comissário de bordo falando assim, ah, você tem que sair daqui, sair dali, se cair máscara, não sei o quê, IMCA e tudo mais. Só que você já parou pra pensar pra que que existem essas regras todas? Porque tem que ter um motivo, né? Só porque o cara quer te encher o saco que você não poupou um chilo aqui e ali, tem um motivo. Quem me ajudou a descobrir essa missão foi o Clayton, que ele é membro sênior do clube de canais e sempre tá ajudando aqui. Então, Clayton, um beijo pra você, me ajudou a descobrir porque ele é comissário e ele me falou pra que que serve esse tanto de trem. E se você ainda não é membro e quer fazer parte do clube aqui, tem o grupo de WhatsApp secreto, VIP, tem o quadro de membro com a foto de todo mundo aqui, né, que vira membro. Então, vai lá, meu filho, vira membro aqui, clica no seja membro aqui embaixo. Eu vou te explicar o que que é. A maioria das regras é pra decolagem e aterrissagem, né? Pra decolagem, ó, você não pode fazer o seguinte, ó, você não pode reclinar a cadeira, né? Você não pode deixar a mesinha aberta, você não pode deixar conectado alguma coisa na tomadinha que carrega. Você não pode deixar bolsa, nem mochila, nem nada no colo, você tem que deixar debaixo da cadeira da frente. Você tem que deixar o celular em modo avião. E tem um monte de gente que acha isso aí um saco, você vai, pra que que serve tanta regra, né? Brasileiro odeia regra, odeia lei. Mas você sabe pra que que isso serve? Isso tem uma função. É porque é o seguinte, ó, tudo isso é pensado pra evacuação da aeronave. Porque, por exemplo, né, estamos lá voando, felizes, aí vamos aterrissar. Aí vai dar um bizinho, uma roda quebra, né? Deus me livre, me guarde, baixa na madeira. Mas acontece alguma coisa, todo mundo precisa picar a mula do avião. E normalmente nessa hora, o avião tem que ser evacuado totalmente em 90 segundos. Então todas essas regras que você tá acostumado, é só pra não deixar as coisas no caminho, na passagem das pessoas. Porque imagina, você está lá, o avião está pegando fogo, aí você tem que evacuar o negócio. Aí você tem que correr, aí a moça, não, mas a beldade, né, está com a mesinha baixada e você não consegue passar. Aí você vai, vai pro saco por causa disso, por causa da mesinha baixada. E morreu. Se você fosse atropelado por uma Ferrari, né, aí já tem uma licença poética, mas fora isso... Outra coisa que eu vou explicar pra vocês, porque eu morro de medo de avião, entendeu? Mas se você for andar, ou você já anda e morre de medo também... Olha só, você já viu que tem um furinho na janela? Eu sempre pensei assim, meu Deus, a janela desse avião tá furada, eu tô ferrado. O que vai acontecer da minha vida? Não preocupe que eu descobri o seguinte, ó. A janela, na verdade, ela tem três proteções. Ela tem três peças de acrílico. Esse buraquinho serve pra quê? Pra ajudar na diferença de pressão, porque você deve entender, né, que tem uma certa diferença dentro do avião e lá fora. A parte de fora tá em baixa pressão, a do meio uma pressão média, e a que tá perto de você, que você pode dar uma cutucadinha assim, tá em alta pressão, né, porque o oxigênio tá bombando dentro do avião. Aí turbulência, meu Deus, o que que é turbulência? Sabe quando o avião começa a balangar tudo aí, todo mundo já começa a segurar assim, você vê todo mundo segurando a cadeira. Graças a Deus eu descobri que aquilo lá não tem chance nenhuma de derrubar um avião, entendeu? Na verdade, acontece pelo princípio de Bernoulli. Bernoulli, que é um colégio aqui muito conservador do Belo Horizonte, que é caro pra caramba, mas também é uma lei. É o seguinte, ó. Que nem eu expliquei num vídeo como é que a pipa funciona, né, o papagaio, tem uma diferença de pressão da parte de baixo e a parte de cima, por isso que ele sobe. E com o avião funciona da mesma forma. A asa, com a velocidade, faz o ar de baixo da asa passar de uma velocidade e por cima da asa uma velocidade muito maior, que faz uma diferença de pressão, que em cima fica com menos pressão. Então o avião vai lá e levanta voo, entendeu? A turbulência nada mais é do que um vento que foi pra um lado, pro outro, deu um bizilzinho ali, mas nada vai acontecer com o seu avião. Você pode só segurar o cinto por cinto aqui e ficar de boa, tá? Não preocupa. Mas eu aguento? Eu não aguento, né, vão abrir o Hiperlink Nerd Show, porque isso aí me lembrou de uma história antiga que aconteceu em 1972, que foi o Milagre dos Andes. Você lembra dessa história? É muito interessante. Então, em 13 de outubro de 1972, um grupo de pessoas que tava lá no Uruguai, tinha um time, né, um time de rugby, e eles precisavam ir lá pro Chile pra fazer uma partida. Só que o que aconteceu? Eles pegaram o aviãozinho, né, tava todo mundo brincando, feliz da vida, só que em determinado ponto, eles tinham que passar pela cordilheira dos Andes. E você deve saber que é alto pra caramba, né? Não tinha como passar. Normalmente o piloto faz o quê? Ele faz uma volta ali, passa num ponto mais baixo e sobe de volta. Só que o piloto teve uma pequena falha que ele pensou que já tava passando pelo ponto mais baixo e virou pra direita. E ele deu de cara com os Andes. O que que aconteceu? O negócio tava na altura das nuvens. Quando ele tava baixando porque ele pensou que tava aterrissando, ele deu de cara com uma montanha de gelo. E a fuselagem despedaçou, né? Então despedaçou toda, então muita gente sobreviveu. Tinha 45 pessoas a bordo, né? Mas no final das contas, só 16 pessoas sobreviveram. Mas qual que é o milagre dessa história, né? Essas pessoas, elas não conseguiam comida. Elas tinham água porque tinha neve. Mas o que que eles tinham que comer pra sobreviver, né? Essas pessoas... É, meu filho. E elas tiveram que tomar uma decisão muito difícil de comer as pessoas que já tinham ido, né? Rapaz, isso aí foi uma história cabulosa. Um negócio que, inclusive, a gente podia fazer um vídeo sobre isso. Se você quer essa história completa, põe aqui embaixo. Eu quero o milagre dos Andes no Nerd Show que eu posso fazer um vídeo, tá? Então não ajudei muito no seu medo de voar porque eu contei essa história. Mas tudo bem, né? Você já sabe pra que serve aqueles outros negócios. Outro dia eu tava lá fora brincando com a Atena, né? De noite. E eu olhei pra cima. E eu olhei pra Lua e eu falei assim, Nossa senhora, mas essa Lua tá diferente, né? Ela tá meio laranja. Você já viu isso também? Você sabe que existe esse fenômeno e por que que isso acontece? Na verdade, tem dois tipos, né? Mas é muito interessante, eu vou te explicar. Então, eu vi a Lua laranja, né? Mas tem um outro fenômeno que é muito importante, muito interessante, que chama a Lua de Sangue. Você já ouviu falar nisso? É quando você olha pro céu e a Lua tá toda avermelhada, né? Parecendo que algo de muito ruim vai acontecer. E é o que muitos povos antigos acreditavam. Por exemplo, a cultura inca, eles achavam que um jaguar, né? Ele tava comendo a Lua e a Lua tava sangrando. E que o jaguar, depois de terminar com a Lua, ia pra cima deles. Então, eles começavam a gritar e agitar os cachorros, né? Pra eles começarem a latir, pra afastar esse jaguar. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, eles achavam que esse era o sinal de um ataque ao rei. Eles já tinham um conhecimento astronômico muito bom, então eles já previam isso. Então, eles colocavam um impostor no lugar do rei. Pra ficar lá assim, Eu que sou o rei, viu gente? Podem me atacar, escondia o rei. Quando passava a Lua de Sangue, voltava o rei pro lugar. Isso sempre foi visto, né? Mas o termo Lua de Sangue mesmo, ficou popular em 2013, quando um pastor falou assim, Ih, gente, ó, escrevi um livro, chama Quatro Luas de Sangue. E o mundo vai acabar em determinado conto, mas uma previsão que não foi pro saco, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre as previsões ao longo da história, ficou bem show de bola, se fosse eu ser depois daqui eu ia lá. Bom, então vamos sanar altas dúvidas aqui agora, né? Primeiro, por que que a Lua brilha? Porque, teoricamente, a Lua não é um astro que tem luz própria. Você vê a Lua brilhando só por causa do reflexo da luz do Sol. Então o Sol manda a luz, bate na Lua, e o seu olho vê essa luz que tá rebatendo pros seus olhos. Outra coisa, você sempre pensou, por que que o céu é azul? Tem muita gente que acha que é porque ele reflete os lagos, a água, né, do planeta. Mas isso aí não funciona. Se você tá aqui na Terra, tá vendo o negócio, não adianta. Não é por causa disso, né? Na verdade, isso acontece pelo espalhamento railish. Nossa Senhora, agora você foi... Calma, calma que eu vou te salvar. Eu poderia te explicar com coisas físicas e todas... Poderia, mas eu vou te explicar do jeito que você vai entender. Imagina só a luz do Sol, né? Só que imagina que a luz do Sol é você, e você tá entrando num ônibus lotado. Então você entra assim, você já olha pra porta, você diz, nossa Senhora, tá socado, gente. Como é que eu vou fazer isso? Você é o raio de luz. Só que você quer chegar até a porta de trás, pra você descer, né? Mas só que tem mais pessoas que entram junto com você no ônibus, né? Só que você é grandão, você não consegue passar por todo mundo. Mas tem outras pessoas que elas são menores, elas são mais rápidas, elas conseguem passar e chegar até o final do ônibus, né? Você que não consegue passar até o final do ônibus, fica lá pra lá, pra cara de licença, licença, desculpa, licença, com licença, por favor, você é o espectro azul que tá rebatendo pra tudo quanto é lado e ficou no meio, entendeu? O pessoal que passou direto são os espectros mais quentes, que é o vermelho, laranja, amarelo. Então é só por isso, porque o azul ele rebate na atmosfera, e reflete, por isso que o céu é azul. E a nossa atmosfera é esse ônibus lotado, cheio de gente, entendeu? Que tem vários desafios, tipo oxigênio, partícula, sujeira, principalmente sujeira. Por exemplo, sabe aquele céu de final de tarde bonito, laranja, vermelho e tudo mais? Aquilo só quer dizer que o céu tá cheio de poeira, cheio de poluição, cheio de partículas, não só de fábrica, que nem você tá pensando, mas tipo assim, o tempo tá seco, a poeira sobe mesmo, então fica aquele negócio todo, mas o céu fica muito bonito. Pois é, mas vocês já sabendo disso tudo, como é que acontece a danada da lua de sangue? É o seguinte, a lua de sangue é um eclipse, o que acontece? Quando o sol alinha com a terra, que alinha com a lua, então a terra tá na frente da lua, ela não reflete a luz. A luz do sol sai, passa pela atmosfera da terra, e reflete na lua. Só que a luz azul fica pra trás, e só passa a luz vermelha, porque a nossa terra é o ônibus lotado, entendeu? Então reflete a luz vermelha na lua, e é só por causa disso que acontece. Agora a lua amarelada, a laranja que eu vi lá, na verdade é por conta da poluição, né, das coisas que estão no ar. É por isso que refletiu, ela é amarela. Então é só por causa disso. Mas você já viu a lua assim? Então põe aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Agora eu quero te pedir imensas desculpas, se você estiver vendo esse vídeo almoçando, deixa o prata aqui um pouquinho de lá, que nós vamos falar de uma nojeira, mas é preciso, entendeu? Deixa aqui até passar essa colocação, depois você volta a almoçar. Porque não tem nada que dá mais medo numa pessoa nessa vida, pode ser tsunami, pode ser fogo, incêndio, sei lá, apocalipse, mas quando uma barata começa a voar, meu filho, não tem coragem que resista a isso, qualquer um começa a pular na cadeira. Mas só que é interessante, porque a gente fica pensando assim, beleza, barata voando, mas não é toda barata que voa? O que que acontece? Será que ela tem algumas espécies que voa? Ou é o macho que voa? Tá grávida e ela voa? Não faz sentido nenhum, né? O que que acontece? Mas segura seu estômago aí, olha só, eu não sei se você sabia, mas a barata que a gente normalmente tem aqui no Brasil, chama barata americana, que é uma espécie que veio, segundo a lenda, nos navios negreiros da África. Você pode não saber, mas uma barata dessa, ela vive de 3 a 4 anos. E sabe quando você pisa assim, sabe aquela gosminha branca que é, nossa, eu falei que ia ser nojento, você tá com medo por sua conta. Aquilo lá é uma gordura da barata, por quê? Serve pra envolver os órgãos dela pra proteção, né? Aquilo lá não são os ovinhos da barata não, tem uns que é até diferente, mas não é não. E por que que normalmente as baratas aparecem quando você deixa uma bagunça, ou um açúcar, alguma coisa? Porque ela tem uns pelinhos que captam isso, né? Por exemplo, açúcar, álcool, e tudo que ela gosta de ler. Então se você deixar bagunçado, é por isso que elas aparecem. Agora, olha isso aqui, nós vamos quebrar um paradigma, porque todo mundo fala assim, ah, porque as baratas, elas sobreviveriam ao ataque nuclear. Na verdade, isso é uma grande mentira, né? Por que que eles falam isso? Porque dizem que a barata tem uma grande resistência à radiação, dizem que caiu a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, e continuaram a existir baratas. Mas não é por causa disso. Elas têm uma resistência até grande mesmo. Só que, por exemplo, o caruncho, que é o que come madeira na sua porta aí, ele é muito mais resistente à radioatividade do que a barata. E nem por isso, entendeu? Então elas não aguentariam o ataque nuclear. Mas, porém, uma barata, eu não sei se você sabia, mas ela pode viver até um mês sem cabeça. É, ela é realmente imortal. O negócio é o seguinte, as funções básicas da barata não estão na cabeça, estão numa glândula que fica no tórax. É capaz você ver uma barata sem cabeça andando aí, mas depois de um mês, ela morre, não tem muito jeito. Mas ela anda, faz tudo. É muito estranho. Beleza, mas vamos sanar a dúvida sobre a aerodinamicidade das baratas. Voa ou não voa? E quem que voa? É o seguinte, algumas espécies de barata não voam. Tipo assim, tem a barata d'água, que você já deve ter visto no interior, alguma coisa assim, que na verdade não é uma barata, é um percevejo gigante. Tem outros tipos de baratas, mas todas as baratas americanas, elas voam. É, é um problema, é um problema. Mas só que tem um porém, toda barata americana pode voar, mas não quer dizer que ela voe, porque as baratas não são feitas assim, para grandes durações de voos, elas não têm sensores, elas não têm nada. Por isso que quando a barata voa, ela fica doidona assim ó, ela bate em tudo, aí bate no C, aí você fica desesperado, ela também está desesperada, esse que é o negócio. Elas não costumam voar, porque elas são presas fácil, porque, por exemplo, se tem um passarinho lá passando e ela está voando toda desconjuntada, o passarinho vai lá, pega ela e vai embora, entendeu? Só que ao contrário do que elas não voam, elas são muito boas na corrida. Como elas têm três perninhas de cada lado, elas fazem 50 corpos, vamos dizer, 50 dimensões dela, por segundo, então elas correm bastante. Então não é que elas não conseguem voar, é que elas preferem correr, entendeu? Então se você está atrás de uma barata voando assim, é porque ela já está muito desesperada, meu filho, é porque você está assustando ela, está assustando você, e está todo mundo assustado. Conta aqui qual é a sua estratégia quando a barata voa. O que você faz? Eu taco fogo na casa e vou embora, que é a melhor coisa que eu faço, né? Agora você pode pegar o seu prato, que está liberado, tá, gente? Mas é o seguinte, quando você compra uma caixa de lápis de cor, inclusive a gente fez um vídeo entrando na fábrica da Fabia Castel, contando a história, que é o novo quadro Nerd Show, as histórias das empresas, está aparecendo um card aqui em cima, está cheio de card, né? Você tem muita coisa para assistir, se você não viu. Vai lá assistir e volta na próxima empresa que a gente vai visitar, tem muita coisa vindo por aí. Mas quando você vai lá, abriu a caixa de lápis, ah, beleza, o vermelho eu adoro, pintar fogo, né? O laranja, claro, sinais de alerta e tudo mais. Aí você pega e tem o lápis branco. Para que serve o lápis branco? Você não deve ter conseguido usar o lápis branco, até porque você não teve imaginação para fazer isso, né? Estou brincando. É porque normalmente o lápis branco é um lápis mais para profissionais que usam algumas técnicas diferentes, né? Por exemplo, uma coisa que dá para você fazer com o lápis branco, você já deve ter percebido, se você colore alguma área assim, ele fica cheio de pontinho branco, porque ele não consegue cobrir o papel inteiro, né? Se você passar o lápis branco em cima daquele desenho, ele faz um colorido mais uniforme. Então o lápis serve para esfumaçar, vamos dizer assim, o desenho, para ele ficar mais legal. Dá para fazer degradês também com ele. E outra coisa que você pode fazer é colorir aquela parte de lápis branco e passar uma outra cor por cima, porque aquela área fica protegida. Se você tiver um desenho pronto, tal, e quiser colorir o fundo, por exemplo, você passa o lápis branco em cima de tudo aquilo e pode colorir o fundo sem preocupação e o seu desenho ali em cima está protegido. Mas a função principal do lápis branco, para que ele foi feito, foi para colorir ou para aparecer em papéis de cores diferentes. Por exemplo, tem papel cinza, vermelho, de todas as cores. E o lápis branco, ele só vai riscar lá, bem diferente do lápis preto ou outras cores. Sacou? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora um bônus de várias curiosidades rápidas que você nunca soube para que serviam. Por exemplo, eu acho que você gosta muito de pirulito, né? Tinha vários pirulitos bons nos anos 90. Por exemplo, você lembra do pirocóptero? Beleza, só que você está com o seu pirulito, você termina de chupar ele. Só que você já viu aquele... tem um buraquinho em cima do pirulito, assim, no canudinho? Você sempre achou que aquilo ali poderia ser um apito, né? Muita gente tenta soprar para tentar apitar, mas aquilo lá não é um apito. Na verdade, tem duas teorias para aquilo lá, né? Uma é que aquilo é uma passagem de ar para que as pessoas que engolirem aquilo sem querer, né? Apesar de ser uma coisa muito grande para engolir, não fiquem sem ar, porque ali tem uma passagem. E outra coisa que dizem na fábrica é que aquilo lá serve para fixar a parte do pirulito mais facilmente. Por quê? Eles colocam aquele caldo lá, né? Para secar e quando ele entra por dentro daquele buraco, ele fixa melhor o pirulito. Isso serve para ele não cair do palito. Entendeu? E a caneta BIC, né? Porque você sempre morde a tampinha da caneta BIC, mas ela tem um buraquinho em cima. Por que ele é furado? Pela mesma forma, tem muitos casos de crianças que engolem a tampa da caneta BIC. Então, se ela não tivesse aquele furadinho, essas crianças iam morrer sufocadas. Esse projeto da tampa da caneta foi patenteado em 1991. E depois disso, várias empresas aderiram a esse modelo aí para ficar mais prático. Outra coisa que você deve perceber também tem sempre um furadinho na caneta, né? Por que serve aquilo? É o mesmo princípio do avião que tem aquele furadinho na janela para a diferença de pressão. Porque a determinado ponto se você escrever num avião ou em um lugar com a pressão diferente, pode ser que a carga da caneta estoure se não tiver aquele furadinho. Agora o cadeado. Você já percebeu que o cadeado tem aquela parte da chave e tem um furadinho do lado assim também? Muita gente acha que aquilo lá é para você abrir o cadeado, você perder a chave, alguma coisa assim. Mas na verdade, aquilo lá é só um dispositivo para escorrer água. Por exemplo, se ele for molhado na chuva ou alguma coisa assim, a água vai escorrer para ele não enferrujar e ficar lá preso para sempre. Porque senão você não consegue abrir. E outra dúvida que muita gente tem, na verdade, há muito tempo, é o bolso da calça jeans. Não estou falando do bolso normal, estou falando daquele bolsinho, sabe? Que fica em cima assim, que não dá para você pôr nada. Na verdade, muita gente acha que é para pôr moeda, mas não é. Eu te falei num vídeo sobre a história da calça jeans também, que ele foi feito pela Levi's. Só que desde 1800, os cowboys tinham um problema porque eles tinham um relógio de bolso. Não tinha relógio de pulso nessa época. Eles precisavam de algum compartimento para colocar isso. Então aquele bolsinho da calça jeans nada mais é do que um bolso de relógio de bolso. Entendeu? Então os cowboys dessa época usavam para trabalhar e a calça jeans era um item indispensável nessa época. Bom, amigo, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Ó, não esquece, tem muito vídeo marcado aqui em cima para você ver, mas tem mais, ó. Vê aqui a história da fábrica. Ficou tão legal, gente, na fábrica. A imagem está show de bola. Tem mais vídeo aqui embaixo para você assistir também, tá? Não esquece. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo às 11 horas da manhã eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus.